Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, BANDA SHOW! BANDA SHOW Contemporânea na Bahia, sigla Contemporânea, categoria BANDA SHOW, município Simões Filho, fundada em 8 de junho de 2002, coordenador e regente Elcimar Santana, técnicos musicais, Moisés Cunha, Diego Mota, Gabriel Bonfim e Everton Nunes, dirigentes, Alisson de Jesus e Luan Oliveira, produção artística, Elcimar Santana, Davi da Hora e Luan de São Prudêncio, coreógrafos, Elcimar Santana, Alisson Campos e Luan de São Prudêncio, tema, Minha Velha Infância, traremos ao público a recordação de uma infância perdida no tempo e das músicas que nos contagiam desde os anos 80 e 90. Agradecimentos! Agradecemos a Deus por nos guiar em toda a trajetória desses 17 anos. A Prefeitura de Simões Filho, ao Colégio Retor Miguel Calmon, que mais que nunca contribui para o sucesso de nosso trabalho, e enfim, aos nossos componentes e dirigentes que derramaram sangue e suor para que estivéssemos aqui. Hoje, histórico, a banda Show Contemporânea da Bahia foi fundada com o nome de Fomec, em 8 de junho de 2002, passando a ser chamada de fanfarna reitor a partir de 2011. E foi como ficou conhecida no cenário baiano, hoje trazendo ao público a banda Show Contemporânea da Bahia como uma forma de enquadramento de nosso novo projeto. Banda Show Contemporânea, transportando alegria e musicalidade. Contemporânea é inscrito! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.